E os gestos de solidariedade são constantes aqui em Três Lagoas. Uma equipe de jiu-jitsu promoveu uma ação e entregou cestas de alimentos e brinquedos para famílias carentes. Foram mais de 100 cestas natalinas e diversos brinquedos distribuídos que fizeram a alegria da criançada. A ação solidária partiu de uma equipe de atletas de jiu-jitsu que arrecadou os alimentos e brinquedos. O objetivo era doar para famílias carentes em Três Lagoas. A doação foi feita nos bairros São João, Guanabara e Vila Aro. Os voluntários da ação fazem parte da equipe B9 Barbosa Jiu-Jitsu. Eles destacam que além de aprender uma arte marcial, técnicas de defesa pessoal ou condicionamento físico, o atleta precisa se colocar no lugar do outro e fazer algo para melhorar a sociedade. As cestas e brinquedos doados foram comprados pelos alunos e familiares da equipe, que ensina jiu-jitsu há quase 10 anos em Três Lagoas.